DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. O menino estourou, então vamos somar uma, paredão já tá tocando, as negas já tão chegando. O menino estourou, então vamos tomar uma, as negas já tá chegando, paredão já tão tocando. Senhor, tudo preparado? Toda hora o celular riba, nega chegando, toda hora o celular riba, nega chegando. Toda hora o celular riba, nega chegando. Toda hora o celular riba, nega chegando. Toda hora o celular riba. O menino estourou, então vamos somar uma, a nega já tá chegando, paredão já tá tocando. O menino estourou, então vamos somar uma, a paredão já tá tocando, as negas já tão chegando. Tudo preparado? Toda hora o celular riba, nega chegando. 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 Toda hora o celular riba. Toda hora o celular riba, nega chegando. Toda hora o celular riba, nega chegando. Toda hora o celular riba. Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou tomar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na mechó, o uísque da QD Tudo que o boy tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na mechó, o uísque da QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer Essa dona me deixar, não vou economizar Vou tomar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na mechó, o uísque da QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer Que tô convidado cola, das mina pra beber Que eu tô inventando agora, a essência de prazer A resenha é na mechó, o uísque da QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer Que tô convidado cola, das mina pra beber Que eu tô inventando agora, a essência de prazer Fiz a cola que sabe que hoje é tudo nosso, tudo nosso Foda no doze essa nape e hoje é show de fogo, show de fogo Vou trazer energético pra essa madrugada Mesmo sendo um tesouro eu não tô valendo nada Essa mina comigo combina, tipo droga ela me vicia Revolando o sarraba pro lado e pro outro Me xinga, mostra na calcinha A barquinha do seu sentia, sabe que a res é até de manhã Então fala comigo que eu tô bandido Vem dar um perdido no seu Dom Juan A resenha é na mechó, o uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na mechó, o uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na mechó, o uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é o quê? O uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer O uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na mechó, o uísque na QD Hoje o boy tá se envolvendo até o amanhecer Diferente dos iguais Bora DJ Zé e o do de Senador Paredinha pra o som Pega da mais nova aí, meu irmão Quando essa menina chega, se tá na minha mesa Ela logo pede uma garapa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Vai empinando o rabetão Quando essa menina chega, se tá na minha mesa Ela logo pede uma garapa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Empinando o rabetão Ela quica, rebola, remexe gostoso Essa menina é a sensação Empinando o rabetão Ela mexe gostoso, ela bota gostoso Ela é a sensação Quica, quica, tem no chão Ela sobe, ela desce, ela mexe gostoso Essa menina é pressão Empinando o rabetão Ela rebola, remexe, ela quebra gostoso Ela é a sensação Quica, quica, tem no chão Segura e sai também Quando essa menina chega, se tá na minha mesa Ela logo pede uma garapa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica, fica até no chão Quando essa menina chega, se tá na minha mesa Ela logo pede uma garapa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica, quica, tem no chão Ela mexe gostoso, ela quebra, rebola Essa menina é a sensação Empinando o rabetão Ela rebola, remexe, ela quebra gostoso Essa menina é pressão Rebolando o rabeto Ela quica, rebola, remexe gostoso Essa menina é pressão Da equicão no rabetão Ela quica, rebola, remexe gostoso Essa menina é pressão Rebolando até no chão E sai também Precala e são pisada, bruta, meu irmão E férias dos iguais Arrume suas malas Eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida De nada Arrume suas malas E hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga